Música O padrão de qualidade está no ar É o som do tremendão Tupinambá Se você não viu agora, venha ver A batida que faz você se mexer Aparelheja Tupinambá O tremendão Tupinambá Um show de som pra você Um show de som só pra você O padrão de qualidade está no ar É o som do tremendão Tupinambá Se você não viu agora, venha ver A batida que faz você se mexer Aparelheja Tupinambá O tremendão Tupinambá Um show de som pra você Um show de som só pra você É o som do tremendão Tupinambá É o show de som Aparelheja Tupinambá O tremendão Tupinambá Um show de som pra você Um show de som só pra você Aparelheja Tupinambá O tremendão Tupinambá Um show de som só pra você Um show de som só pra você Tupinambá 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 E aí E aí E aí E aí E aí